Essas imagens são de um vídeo da Confederação Federal de Engenharia e Agronomia, a qual pertencem os engenheiros de segurança do trabalho. A intenção é trabalhar a conscientização em relação aos acidentes de trabalho. Sobre o tema, por chamada de vídeo, conversei com Grazelle Adriane Toscano Lorenzetti, engenheira de segurança do trabalho e engenheira florestal, inspetora do CREA Paraná. O Abril Verde, o objetivo dele é promover a conscientização sobre a importância da segurança e da saúde dos trabalhadores. Ele está sendo comemorado em abril, porque no dia 28 de abril, de 1969, ocorreu uma explosão no estádio da Virgínia, nos Estados Unidos, e ficou uma data muito marcante, porque foi um episódio que levou à morte 78 trabalhadores, uma explosão de uma mina. Então, hoje se procura trabalhar em cima de materiais, em cima de conscientização mesmo do pessoal, para tentar reduzir o número de acidentes. Com a pandemia, a preocupação aumentou em relação aos acidentes de trabalho. O que eu acho que são os itens mais importantes e que estão afetando dentro das empresas são as sequelas já, né, de quem sofreu a contaminação, porque acarretam muitos episódios de déficit de atenção, de falta de concentração, perda de memória, problemas físicos, dores físicas, que acarretam por causa mesmo das sequelas, né, de quem já sofreu a contaminação. E outra coisa que afeta muito esse setor também está sendo os afastamentos, né, porque, infelizmente, as pessoas que têm, que são suspeitas, enfim, elas precisam pegar o atestado, precisam ficar no isolamento, e muitas empresas não têm como fazer um trabalho home office, né, infelizmente, precisa, indústrias em geral e tal, precisam da pessoa, do trabalho físico da pessoa, então, se ela falta o trabalho, vai gerar uma sobrecarga em cima do resto da equipe, né, então, o resto da equipe acaba ficando muito mais sujeito a sofrer acidentes. Todos sofrem em função do estresse psicológico e a carga de trabalho. Tanto os trabalhadores como as pessoas que atuam, né, na área de segurança do trabalho também, porque elas também têm uma sobrecarga de tarefas, de funções, de fiscalização, de monitoramento, e elas é que são o elo, né, entre os funcionários mesmo e os setores de saúde, né, então, acaba gerando uma sobrecarga também nesse setor. Mas nem tudo é problema. As recomendações para o uso de máscaras e álcool gel ajudam na cultura de uso de equipamentos de proteção individual. As pessoas estão agora acostumadas a utilizar o EPI mesmo fora da empresa, né, então, está no ônibus, está na rua, está em qualquer situação, né, ela está sendo obrigada a utilizar o EPI, então, isso gerou uma cultura que facilitou a incorporação disso dentro da empresa. A cultura, né, dentro da empresa, ela, de certa forma, foi facilitada por causa disso, porque a pessoa está tão acostumada a utilizar a máscara que dentro da empresa ela vai continuar utilizando da forma correta, né.